Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Uma coisa que sempre, sempre, recorrentemente perguntam é por que o índice Bovespa e o índice futuro não tem exatamente o mesmo valor? Campos, observa o índice agora, nesse exato momento, ele tem, o índice tem 117.531. O índice Bovespa tem dois contratos nesse momento, o índice FUT. O contrato que começa hoje a ser o mais negociado está em 120 mil. E o contrato que está deixando de ser negociado, que é o INM23, está em 117.600. Por que que tem essa diferença? Os números não batem. Vamos lá, primeira coisa, primeiro vamos ignorar esse atual. Observe que o valor do contrato que está acabando, que está acabando, tem basicamente o mesmo valor que o índice Bovespa. Basicamente a mesma coisa. Não é exatamente igual. Por que não é exatamente igual? Porque quando esse contrato for encerrado e ele vai deixar de ser negociado hoje ao meio dia, o ajuste vai ser feito só amanhã. Então ainda tem mais um dia de juros nessa história. Eu vou explicar essa parte dos juros, mas compreendam que um dia de juros representam este valor que eu vou colocar aqui. Deixa eu pegar a minha calculadora. Se você pegar a taxa de juros, taxa Selic, e divide ela pelo número de dias que tem úteis no ano 252, você vai chegar a um número de 0,000545. Esses são os juros. Aí eu pego este número, que estava 620. Na hora que eu fiz o troço estava 620. Multipliquei por mais um dia de taxa de juros, mais um dia de taxa de juros, e deu 620, que era exatamente o número que estava aqui. Então a diferença disto aqui para isto aqui é exatamente um dia de taxa de juros da taxa de juros anual, que você tem que trazer para o valor diário, a taxa anual convertida para o valor diário. E aí você observa que o número bate exatamente igual. Óbvio que vai ter uma oscilaçãozinha para ali e para aqui, porque as compras e vendas estão acontecendo. Então tem gente comprando isso aqui, tem gente vendendo aquilo ali, e aí a coisa oscila um pouquinho, mas ela volta o tempo inteiro para este tipo de coisa. Então a diferença do índice Bovespa, de qualquer índice, estou usando o Bovespa porque o mini contrato está aqui, é mais fácil. Mas você poderia fazer isso aqui com Small Caps para o índice Small 11, você pode usar isso aqui para qualquer outra coisa, Boi, etc, etc. E você vai ter a diferença, é a taxa de juros. Como é que é a gênese desse negócio? Bom, quando vai ser lançado um contrato de futuros, qualquer tipo de futuros, não existe almoço de graça. Então o que eles fazem? Eles pegam o valor do ativo agora, e fazem o cálculo de quanto que esse ativo vale, valerá, com dois meses de taxa de juros. Por quê? Por que no caso do índice? Porque é o tempo de vida do contrato, vale dois meses. Então eles pegam e somam a isto aqui, dois meses de taxa de juros. Se eu fizer essa conta, você vai descobrir que a taxa de juros equivalente a dois meses é de 0,207, o número da 2%. E aí o multiplicador fica 1,0207. Quando eu faço essa multiplicação, eu saio daquele número ali, na hora eu fiz, estava 117,589, e vai para 120.023, que era o número que estava aqui. Agora está um pouquinho acima ali, um pouquinho acima aqui. Isto, então, aqui reflete o fato de que foi feita a conta que o índice Bovespa, no dia X, valia tanto, bota dois meses de taxa de juros em cima. Pau! Esse é o valor do mini índice, que vence em dois meses. O que vence amanhã? Tem só um dia de taxa de juros, porque vence amanhã não, ele vence hoje, mas ele tem o ajuste só amanhã. O importante é o dia em que o cara paga. O que é quanto ele paga? No ajuste. Então até lá tem mais esse diazinho de taxa de juros. Então essa é a diferença, por isso que esses números não batem. E se você for olhar, e é muito interessante, a maior parte das pessoas não se dá conta, porque o mercado está sempre se movimentando, o fechamento de hoje do índice futuro, amanhã, ele cai um pouco. Se não houvesse gap, se não houvesse movimentação imediata, você perceberia que todo santo dia isso aqui desvaloriza um pouquinho. Desvaloriza um pouquinho. Como as opções. Não tem teta nas opções, elas desvalorizam todo dia um pouquinho. O teta é exatamente isto aqui. A taxa de juros embutida no processo de opções. Quando você compra uma opção, você está fazendo um trade para o futuro. Esse trade para o futuro não é de graça. Qual é a diferença? A taxa de juros. Como que você vai carcomendo a taxa de juros? Com o teta. O processo é que nas opções, esse declínio dado pela taxa de juros, ele não é linear. Aqui é linear. Nas opções não, porque as opções são trabalhadas com uma fórmula bastante mais complexa, que é a fórmula de Black & Scholes. Mas também lá elas vão declinando todo dia um valor. E o índice também. Todo dia ele vai declinando um valor. Até que chega no dia perto do vencimento, que é hoje para esse contrato M, e observe que o valor dele basicamente está juntinho aqui. Essa ligeira diferença é a taxa de juros de um dia frente a um ano inteiro de taxa de juros. Então você pega aquele 13,75 da Selic e aí você trabalha aqui, essa diferença daqui para aqui é exatamente um dia de taxa de juros. Aqui, exatamente 60 dias de taxa de juros. Dois meses. Então essa é a gênese dessa diferença. As pessoas não têm muita percepção disso. O contrato é futuro porque você está negociando um valor lá na frente, como se fosse hoje. E toda vez que você fizer isso lá na frente, você tem que embutir as taxas de juros. É inevitável. Os juros comandam tudo na vida da economia. Certo? Então eu acho que isso aí explica o porquê das coisas. A mesma coisa vale, por exemplo, milho e tal. Você tem milho spot e tem milho futuro. Milho spot, você vai lá ver quanto é o milho. Quanto compra. Está aqui. Eu quero comprar agora. Vamos dizer que fosse... Não sei quanto é que está, mas vamos dizer que fosse mil. Só para obter um número qualquer. Mil. Ah, eu quero fazer um contrato de juros de milho para daqui a um ano. Quanto que esse contrato vai me custar? Ele não vai te custar mil. Ele vai te custar mil. Mil. Vezes 1,1375. Que 1375 é esse? É a taxa de juros de um ano. Então, para você falar quanto que vale mil hoje, daqui a um ano? Vale 1137,50 dados os elementos que nós dispomos no momento. Pronto. Então, mil equivale a 1137. Se você for lançar um contrato, vamos dizer que você faça um contrato futuro, diretamente, tá? Isso aí tem uma forma. Tem forma de fazer. Esse contrato vai valer imediatamente 1137,50. Você já sabe o valor. E ao longo desse período de um ano, ele vai se desvalorizando lentamente, lentamente, até perder todo esse valor de 13,75 embutido nele e retornar ao seu valor spot, presente, que poderá, daqui a um ano, ser mil ou não sei. Aí depende da oscilação. Mas vamos dizer que o troço não oscilasse. Ele ia retornar para mil. Capitaram? Então é isso aí. É simples, mas é uma coisa que a maior parte das pessoas não pensa. Espero que isso responda a pergunta de vocês. Tão e tão recorrente. Isso vale para tudo que tem. Todas as formas de derivativos têm isso aí. Todas, sem exceção. Tá bom? Um abração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.